Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área aqui novamente, trazendo mais um capítulo de Monster Boy. Dessa vez vamos dar continuidade aí, se eu não me engano, é o capítulo 21 ou 22. Eu tô meio que perdido aí, desculpa, mas deve ser mais ou menos que isso. Beleza, a gente terminou aqui, a gente conseguiu pegar tudo que deveríamos ter pego. Que é o laterfato do dragão, né, que nos dá a possibilidade de voar e soltar fogos sem frescura. E se eu não me engano, ficou algumas coisas pra fazer aqui, cara, vamos ver se a gente consegue. Antes da gente ir embora, porque agora eu sei que não tem mais nada aqui, deixa eu ver. Ah, tem que comer, não tem que esquecer. Vou pegar essa sangue aqui. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa, não, não é. Subir aqui. Eu não lembro exatamente onde são os... Beleza. Aqui já foi. Então vamos pra cá. Ah, aqui, esse lugar tem lá em cima, né. Ah, não, a gente já usou aqui. Aqui também. Não, mas aqui... Essa tela é muito estranha. Essa tela é muito estranha. Aqui é muito estranha. Ah, eu não lembro dessa parte aqui. Não, não lembro dessa parte aqui. Não, não lembro dessa parte aqui. Eu já passei aqui. Já viemos aqui? Ah sim, agora o nível Ok Beleza Se pegar a gente passeia tudo já Caramba, vamos morrer Caramba, sai daqui, não quero morrer nada Beleza Eu já sei que ali não tem nada, deve ser por aqui mesmo Uma parte que tem uns... Ah, é aqui em baixo Deixa eu ver É aqui mesmo O que foi isso? Caramba Fala sério Fala 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 Eu sei que é por aqui a mão, galera. Hum, vou trancar ainda. Tá, a gente não passa aqui. Ok, tem um bicho vermelho aqui, o que é isso? Ok. 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 o que a gente já foi também não tem mais nada é que oi 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 E aí E aí e lá para cima então tem uma lâmpada aqui se eu me engano deve ser aqui E aí E aí É lógico Certo Opa reset Vou pra lá com a barra cheia Vamos ver se Ah, que negócio chato, mano. 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 Ah, que negócio chato. Ah, que negócio chato. Ah, que negócio chato, mano. Ah, que negócio chato, mano. Ah, que negócio chato. 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 Vamos dar uns vizupros aqui. Gotas, não sei se tem vela, um baú de zone ainda não descoberto. Acho que vou pegar uma aí. Nossa, aqui a cidade é bem louca. O que a gente tem aqui? Olha que legal. Que isso? Não é bomba? E eu não tenho... Dá pra comprar aqui em algum lugar? Acho que dá pra comprar aqui, hein? Não dá não. Ou ela salve seu jogo e recupera sua vida para deixar ela renovada. Ok. O que tem aqui? Não lembro. Mas não pode passar por baixo. Eu me matando. O que é possível que ela foi? Não, tem alguém. O que é possível? Rapaz, vocês já tiram, hein? Eu mesmo ter passado aqui já. Para aí. É que em cima não tem nada. Vamos ver. Vamos ver. Que legal. Vamos ver agora. Eu nem lembrei dessa terra. Rapaz, quem tem o que é passar dessa terra, hein? Bom que a gente ganhou o Modern Rapaz, essa tela aqui foi uma das mais dificilas pra mim Mas... Eu tenho que ir Ahn, há rumores de que há alguma confusão acontecendo no castelo Também já faz tempo que o senhor Feligma sumiu O que será que está acontecendo? Ahn A gente tem que ir ao castelo Vamos entrar aqui então Pois não Ahn, oi Jim, esse lugar não é incrível? Eu era uma garotinha na última vez que eu estive aqui Irmã, eu estava torcendo para que você me contasse Algo sobre as relíquias dos antigos heróis Você sabe onde posso encontrá-las? Eu sei que faz muito tempo desde a última vez que foram vistas No entanto, minha felicidade Falecida mal costumava falar delas Sempre dizia que Encontrar as relíquias dos heróis Você deveria buscar no céu Na água e na terra O grande céu onde os pássaros e as nuvens flutuam livremente Águas cristalinas perto da sombria ilha da caverna E a floresta densa onde habitam as criaturas mais venenosas Ok Sem dúvidas há algo especial em você, Jim Antes de ir, por favor, deixe-me fazer uma oração Para sua missão e ser abençoado Claro Ô louco, porrete Ufa, uau, você que fez isso? Parece que as minhas preces foram atendidas Tenho certeza de que você precisará dessa arma Para encontrar as relíquias Que os heróis antigos Estes estejam com o Sergin Uma arma maciça e resistente o suficiente Para destruir os materiais de pedras Mais fortes desse tirreno Poxei Que isso Ah, o capelo Caraca Ah, admira uma livre machado de pedra do antigo herói Machado de pedra do antigo herói Machado de pedra do antigo herói Vamos lá Vamos lá Ah, acho que eu ia para após três relíquias, né? Beleza Agora Ah, olha Ah, olha Ah, olha Ah 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 Não, não, não. Não há rendimento aqui, aqui, né? Rapaz, ele também pegou! Ah, e agora eu não faço! Não há rendimento aqui, né? 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 Não há rendimento aqui, não há rendimento aqui, né? Ah, boa sorte, meu filho! Será que eu consegui destruir isso aqui? Ah! Ixi, o que é isso? Tá, não tem nenhuma tica... Será que eu vou fazer a Cruz ali? Espera aí... Isso, parece que... Hummm... Caramba, nada da amostra aqui, cara. Tá ligado, né? Ah, não, acho que não tem nada a ver com isso, né, cara? As estrelas também não mudam nada. Ahn... Vamos arrumar... Colocou, ok. Deixa essa aqui pra baixo. Ah, é, tô fazendo as coisas aqui que eu nem sei o que é, cara. Ok... Se eu acertar aqui, galera, eu vou... Ah! Não entendi. Apareceu um rato no rosto de um... Um corpo de um cara ali, cara. Tá ok. Ah, essa estranha cor e pertença é uma relíquia única do passado. Ah, salamanda. Ahn... Vamos lá. Ahn... Você sabe alguma coisa? Não sabe... Não sabe... E você, Odomeuco? Ah, sou esse negócio aqui, mano. Oba! Até que filho me deu uma coisa, hein, amigo? Ahn... 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 Vou falar pra mulher aqui. Vamos ver se ela sabe dar algumas dicas... A mais, né? É... Hein, moça? Águas cristalinas perto da... Sombrilha Ilha da Caverna. Floresta densa onde habitam os criaturos. Ah, Ilha da Caverna. Ok. Ilha da Caverna. Ahn... Ahn... Poisinha nem tem a nhàpha da ver... Ah, vilareja de lúpia, tempos perdidos, vulcão, floresta enevoada, cavernas cristalinas Beleza, vamos dar uma olhada lá então Deixa eu só deixar no esquema aqui Ah, bebe, o bicho não morre não Tá, deixa eu só ver o negócio aqui também Ah, tá, isso tem um bambu aqui, né? Peraí, peraí, peraí Ah, Fernando Tá, vamos ver Tem que escorar esse aqui tudo Ok, aí lembre que passa essa parte sem voar Tem que sair, um todo Que isso aí Ah, zero of spin Ah, três, três Tem que ir pra cá tem alguma coisa Eu vou ter que explorar tudo isso aqui Certo E aí Eu vou ter um pouco Aqui em cima... Caraca... Beleza... É só isso... E aí... E aí... E aí... Ah... Ah... Nossa... É sério, mano? É sério que você tá me seguindo, mano? Hum... Não é aqui... Uau... Deve ser aqui, hein? Aqui com certeza eu não passei... Ah... Não é... É uma Gomu Gomu... Akuma... Ah... Você pode ganhar mais bolas de fogo... Blah... Pra quê, cara? Se eu tô... Um dragão... Desnecessário... Só pra ganhar um troféu mesmo, né? Vamos ver se tem 4P... Ok... E pra cima... Ok... Aqui... Dar o sapão... Certo... Subindo, 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 subindo... E aí... Vamos trapacear, né? Galera... Vamos trapacear... Ah... Não vai adiantar muita coisa... É... É... Não vai adiantar muita coisa... É por cima, cara... Nem sai do burro pra explorar... Ainda tem bastante coisa pra explorar aqui... Há que subir agora, ó... Vai vai Uau, que alto Caramba Isso mesmo Isso mesmo Beleza Beleza Caramba 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 A gente avança muito Recua na verdade né Ok Por cima mesmo não tem outro caminho Aqui é cair Porque pra cima não tem nada Aqui é cair E aí E aí Por cima E aí E aí E aí Até aquela porta eu já entrei. Ah, vilareja giga, vou pro cemitério. Mano, mas caramba. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não sei Não sei É galera Pessoal vou ficar com essa gameplay aqui Vou dar uma olhada como faço para pegar as duas relíquias faltando E a gente se vê no próximo capítulo Fiquem com Deus Até mais Fui